Fala, galera! Sou o professor Bruno, sou professor de Filosofia do ExplicaEi e estamos aqui no XP Resolve para a resolução de mais uma questão. A questão que iremos resolver agora é a questão do Enem 2020. Isso mesmo, a questão saindo do forno. Galera, essa questão é a questão que fala sobre o David Hillman. E o David Hillman, ele era um pensador empirista. E por ser um pensador empirista, ele vai defender que o conhecimento parte dos sentidos. Não há nada que se encontre em nosso intelecto que não tenha sido gerado a partir dos nossos sentidos. Vamos lá. Sabendo disso, olha o texto. Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades nacionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água que ela sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo que esse poderia consumi-lo. Nenhum objeto jamais revela pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão. E tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. Então, percebam que ele diz, ó, experiência. Experiência está ligada aos sentidos. Então, o que é que nós temos? Todo conhecimento, ele vai ser formulado a partir dos sentidos. Nada que se encontre em nosso intelecto poderá ser conhecido, poderia ter sido conhecido pelo homem, sem o contato com os sentidos. Ok. Sabendo disso, vamos para o comando. Segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano? Letra A. A potência inata, inata, vem de ideias inatas. Ideias inatas são ideias preexistentes, são ideias que já nascem com o ser humano. E para o Descartes, isso não existia. As ideias inatas não existiam, portanto, não poderia ser a letra A. Letra B fala sobre revelação da inspiração divina. Não há essa revelação divina, porque, segundo o David Hillman, assim como não existem ideias inatas, que nós falamos há pouco, também não existem essas revelações divinas, já que todo conhecimento seria produzido a partir dos nossos sentidos. Letra C. Estudo das tradições filosóficas. Não, não há essa perspectiva de que, estudando as tradições filosóficas, o indivíduo alcançaria um conhecimento sobre as coisas. Ele vai dizer que, para alcançarmos o conhecimento, por exemplo, sobre um alimento, nós teríamos que experimentar o alimento. Um aroma, nós teríamos que sentir o aroma. Letra D. A vivência dos fenômenos do mundo. Perfeito. Por que as vivências dos fenômenos do mundo? Porque é a partir desse contato com esses fenômenos do mundo que nós produzimos o conhecimento sobre cheiros, sabores e assim sucessivamente. Letra E. O desenvolvimento do raciocínio abstrato. Não há essa perspectiva de raciocínio abstrato no David Hillman, já que o conhecimento para ele seria fruto dos sentidos. É isso, galera. Ficamos por aqui. Até o próximo EXP Resolve.